E aí pessoal, vemos dia a Franz Rezende mais uma vez. Hoje nós viemos começar a obra do Dama 4, pessoal. Aquela obra que a gente tinha mostrado pra vocês. E esse ambiente aqui que a gente vai começar, pessoal, o primeiro ambiente aqui é a cozinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o ambiente da cozinha. Aí aqui ao fundo tem dispensa e lavanderia. Tudo isso aqui vai ser revestido com o mesmo material, pessoal. Aqui é a lavanderia, lavanderia aqui. Aqui uma dispensa. E aqui cozinha. Bom, pessoal, vou mostrar pra vocês o material que vai ser revestido. Esses três ambientes aqui vai ser revestido com esse material aqui, pessoal. Esse material aqui, 70 por 30 da Delta, tá? Esse material da Delta não é revestimento monoporoso. Não é aquele revestimento poroso. Ele é porcelanato mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A base dele aqui, atrás. Ele é porcelanato mesmo, tá vendo? Como que a gente sabe que um material é monoporoso ou porcelanato? Você pega um pouco d'água e coloca no fundo da peça. No material monoporoso, pessoal, quase que imediatamente a água começa a ser absorvida pela massa da cerâmica. No porcelanato, como ele tem absorção de 0,5 de umidade, pode perceber que a água não está sendo absorvida. Tá vendo? Esse material é porcelanato mesmo. Não é aquele material monoporoso que a gente geralmente assenta, né? Em cozinhas. Então a Delta, ela fabrica um porcelanato próprio pra ambientes úmidos mesmo. Porcelanato pra cozinhas, lavanderias. Muito parecido com aquele revestimento monoporoso que a gente está acostumado a fazer. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Vamos falar pra vocês sobre paginação. A primeira parede aqui é a parede principal. As outras paredes aqui. Como que a gente fez a paginação desses ambientes aqui, pessoal? Vou mostrar pra vocês e explicar o seguinte. Primeira coisa, quem escolheu a paginação que vai ser feita aqui foi o cliente, beleza, pessoal? Porque paginação de paredes assim tem três formas de fazer. Nós consideramos, pessoal, na paginação, dois tipos de paginação e uma terceira variante dessa cilindra. Você pode fazer uma paginação simétrica, ou seja, dois lados, dois recortes do mesmo tamanho, dos dois lados. Então você divide o centro, acha o eixo, galga as peças pra que ela fique com o recorte do mesmo tamanho. E o assentamento assimétrico, que é quando você começa com a peça inteira de um lado da parede e dá um único recorte do outro lado. Então você tem duas formas de fazer. Simétrico, dois lados iguais, e assimétrico, começando inteiro de um lado e jogando recortes só de um outro. O que a cliente escolheu aqui, pessoal, é a paginação simétrica com recortes do mesmo tamanho. Esse tipo de paginação simétrica, ela pode ser feita de duas formas. É isso que eu vou mostrar pra vocês. Como que a gente pode fazer a paginação simétrica de duas formas? Primeiro você tem que achar o eixo da parede. Você pega de uma ponta da parede na outra ponta da parede, divide em dois e você vai achar o eixo, o centro dela. O centro dela é exatamente no centro dessa caixinha aqui, tá vendo ali? É exatamente aí. Bom, agora que você achou o centro da parede, como que você pode dividir dois lados iguais aqui? Tem duas formas, é por isso que esse vídeo está sendo feito, pra mostrar pra você que tem duas formas. Lembra que eu falei que o revestimento que vai lá naquela parede é esse revestimento aqui, certo? Ele tem, ó... Vou gravar pra vocês aqui, ó... Ele tem 70 centímetros. Então o que a gente faz? Batendo do eixo da parede, esse aqui... Se a gente galgar 70, começando aqui, ó... Uma peça inteira pra cá e uma peça inteira pra cá... Essa parede vai dar um recorte, pessoal... Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês, ó... Vai dar um recorte aqui no final, ó... De... Começando com peças inteiras no eixo lá, tá? Vai dar um recorte aqui de 25 centímetros, tá? Um de 25 desse lado e um de 25 desse outro lado. Essa é a primeira forma de fazer. Mas não é a única, tá? Paginação simétrica você pode fazer começando com peças inteiras... Ou pegando aquela peça lá... E centralizando no eixo dessa parede... E a gente vai ter um resultado diferente. Então você pega aqui, ó... 70 centímetros... Divide aqui, ó... 70 centímetros... Dividido ao meio, pessoal... Ó... Deixa eu virar aqui... Opa... 70 centímetros dividido ao meio, você vai ter aqui, ó... O eixo dessa peça com 35 centímetros, correto? Então você tem o eixo com 35 lá... E a gente vai começar a paginar com... Metade de uma peça pra um lado aqui, ó... Metade de uma peça pra um lado... 35... Fiz uma marmarquinha... Mais 70... Vai vir aqui... Então esse recorte aqui, pessoal... Vai dar... 58 centímetros... Desse lado... 58 centímetros... Desse lado... Começando... Como eu disse pra vocês... Com a peça centralizada... Aquela peça de 70 centralizada no eixo da parede... Você consegue um recorte maior dos dois lados... Foi essa paginação... Que é a nossa cliente aqui... E o nosso cliente... O Rafael e a Dani Nardini... Escolheram... Pra começar o ambiente da casa deles... Esse mesmo padrão de paginação... Vai ser feito em todas as paredes... Já marquei pra vocês verem... Então aqui nessa primeira parede, ó... Eixo... Peça centralizada... 58 de cada lado... Nessa parede a mesma coisa... A gente achou o eixo aqui... Centralizou aquela peça... Então vai dar um recorte grande desse lado... Um recorte grande desse lado... Nessa parede a mesma coisa... Achamos o eixo... Centralizamos uma peça inteira aqui... Vai dar um recorte grande aqui... Um recorte grande aqui... Aqui a mesma coisa... Aqui a mesma coisa... Um recorte grande de um lado... Um recorte grande do outro... Peça centralizada no meio... Então pessoal... Quando você for paginar... E se você não tiver... Projeto arquitetônico... Se você comprou... Vai fazer a sua reformula... Na sua própria casa... Por conta própria... Lembre-se que você tem... A paginação simétrica... Dois lados iguais... E a paginação assimétrica... Que é quando você começa a peça... De inteira de um lado... E joga um recorte... Para um único lado... Então essa é a dica... Na paginação simétrica... Você pode fazer de duas formas... Você pode achar o eixo da parede... Colocar uma peça inteira de cada lado... Um recorte menor... Ou pegar a peça... Que você tem... Centralizar no eixo da parede... E aí os recortes... Podem ficar maiores... Aqui... A paginação que o cliente escolheu... Foi essa... Recorte de 58 centímetros... Uma peça de 70... Fica melhor do que o recorte de 25... Uma peça de 70... Beleza pessoal... Vou ficando por aqui... Começaram os barulhos... Na obra... Mas é isso aí... A obra é assim mesmo... É barulheira mesmo... É pião trabalhando... A galera chega no aço aqui... Daqui a pouco pessoal... A gente já começa a mostrar aqui... O passo a passo para vocês... De como vai ficar esse material aqui... Lembrando... Esse material vai ser assentado pessoal... Com os nossos niveladores... Já estão aqui a postos ó... Nossos niveladores de piso... Nossa cunha... E pessoal... A cruzeta... Por que que a gente vai fazer... O uso da cruzeta aqui? Porque aqui pessoal... O nosso espaçador aqui... Do nivelador de piso... É de um milímetro... E aqui a gente vai fazer... A junta mais larga... Né... Porque o cliente ele quer... Ficar resguardado... Com respeito a garantir... A gente vai fazer a junta mais larga... Então a gente vai usar o clipe... Para travar as peças... E vai usar a cruzeta... Para espaçar as peças... Então as peças vão ficar... Mais... Um pouco mais largas... Do que o clipe... O clipe vai ser feito... Só para... Para segurar as peças mesmo... Travar elas no lugar... Beleza? Fica aí mais... Essa dica do Azulejista... Se você quer... Fazer o seu serviço na sua própria casa... Essa dica de paginação... Que eu estou dando aqui pessoal... É show de bola... E... Eu dou muitas outras dicas... Muito importantes... E um passo a passo completo... No meu curso Azulejista... Com o P.R... Quer aprender para fazer o seu próprio trabalho... Entra no curso... Se inscreve... Quer se especializar como um excelente profissional da área... Vem com a gente também... Beleza? Mais uma vez... Curta... Compartilhe os vídeos... Deixe seus comentários... Novos comentários para a nova terra... Valeu galera... Um abraço... Fui!